Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Triste notícia acaba de chegar, onde ninguém e seus familiares não acreditam que ele foi assim tão inesperado. A informação que foi divulgada é que um cantor que fazia suas apresentações vem a falecer, porém até o momento não se sabe o que houve com ele, pois a causa não foi divulgada. E ainda segundo notícias que foi repassada por um de seus familiares, o artista de 32 anos não tinha nenhum problema de saúde. Estamos falando do cantor Berg Costa, famoso por suas apresentações em festas e principalmente em barzinhos, em João Pessoa, na Paraíba. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Berg Costa.